A Escola de Sanfonas Mais de mil alunos em todo o Brasil Só em nossa escola física Mais de 500 alunos fizeram parte da nossa escola E hoje eu tenho uma dica muito especial pra vocês Então prestem muita atenção A música Pagode Russo Por que professor a música Pagode Russo? Porque foi a mais pedida A mais desejada No mês de junho, no mês da copa, no mês da rússia Mas eu só tive um tempinho pra gravar Agora, antes de tudo, como eu sempre faço Você que quer melhorar a forma de tocar e aprender a tocar sanfona com qualidade Adquira o nosso curso e você vai estudar sem sair de casa E eu tiro todas as dúvidas pelo WhatsApp, hein? DVD 1 Da Escola A Sanfonada Tudo sobre técnica Lembrando que eu não falo nada de harmonia nem de improvisação Ainda não Não é hora Música Pra o músico que quer tocar bem É 70% técnica Então você vai encontrar aqui a verdadeira forma de se tocar sanfona E o DVD 2 também, que é a continuação do nosso DVD 1 E o que eu lancei esse ano agora foi o DVD 3 de Ritmos Nordestinos da Escola A Sanfonada Esse DVD que já é um sucesso em todo o Brasil Muito solicitado, graças a Deus Aqui você não vai encontrar só alguns acompanhamentos Você vai encontrar a forma certa de tocar os ritmos nordestinos Independência Teclado Fole E baixaria Ok? Aqui você encontra todo esse material Então, olha Você só vai comprar esse material pelo meu WhatsApp 83 Paraíba 988326284 Então Vamos lá Para a aula Professor É Eu vou ensinar aqui Nota por nota Falando o nome Não Mas eu vou tocar bem devagar E eu vou tocar da minha forma E fazer algumas possibilidades Que tornam a música um pouco mais bonita Para quem acha bonita Tem gente que acha feia a forma que eu toco Então vamos lá Olha só O tom vai ser sol menor Tá certo? Aqui ó Vocês prestem bem atenção Que eu vou fazer bem devagar Detalhe Os dedos Faça Façam Exatamente Do jeito que eu estou fazendo Ok? Vou fazer a música como ela é Depois eu vou dar uma outra interpretação E mostrar algumas possibilidades Dentro dessa música Pagode Russo Gravada por Luiz Gonzaga Ok? A introdução dessa música O tom é sol menor Olha só Da forma que eu toco Observe que eu fiz isso aqui Então quem tem o meu DVD de ritmo Vai encontrar essa técnica que eu faço aqui Melodia? Melodia Essa foi a parte A Vamos para a parte B Olha só De novo Essa terceira parte Que eu faço isso aqui Olha só Eu saio da parte 2 Eu vou sair da parte 2 Um Isso aqui você encontra no original Gravado por Luiz Gonzaga Essa parte que ele faz Mas quando você junta o ritmo Fica um pouco difícil você entender Eu vou juntar aqui o ritmo Olha só A parte B Agora Essa é a parte É a forma original de tocar Eu particularmente Não toco dessa forma Eu toco como a gente canta ela Eu vou sair da parte B Para vocês entenderem Agora Agora Vou fazer do jeito Agora que eu faço Bem devagar Saindo da parte B Agora Observe que eu faço aqui Do Dó Menor Olha só Mais uma vez A música do começo Agora Bem lenta Música Música Amém. 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 Vamos para o baixo. Sol menor, olha só, introdução. Dó menor. Sol. Ré. Sol. Sol chinês. Sol. Ré. Sol. Sol menor. Dó maior. Dó sétimo. Ok? De novo. Sol menor. Dó maior. Sol. Dó. Sol. Dó. Sol. Dó. Sol. Dó. Sol menor. Dó. Sol. Dó. De novo. Sol menor. Dó. Sol menor. Dó. Sol. Dó. Sol. Dó. Terceira parte. Dó. Você vai puxar. Dó. Si bemol. Sol. Sol. Dó. Si. Lá. Sol. Ok? Olha só. Terceira parte. Dó. Sol. Dó. Sol. Ré. De novo, ó. Dó, si, lá, sol. Dó. Sol. Ré. Essa música é uma música muito boa pra você começar a treinar alguma questão do improviso, porque você vai usar muito esses arpejos. Espero que eu tenha ajudado com essa música. Deixa aí, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu joinha e pede aí a música que eu vou preparar aqui pra você. E a música mais votada eu coloco no canal.